Pois é, hoje eu vou falar um pouco sobre uma das épocas mais marcantes da nossa vida, que é o tempo de escola. Quando eu estudava, pra falar a verdade, eu achava um pouco chato, vou mentir. Mas hoje em dia eu sinto saudade, eu vejo que realmente era um tempo bom. Eu via meus amigos todo dia, eu brincava com eles todo dia, batia resenha, comia macarrão com salsicha no recreio, que era o sol. Se você ainda estuda, valoriza essa época aí, porque hoje em dia eu sinto muita saudade. E uma das coisas mais marcantes pra mim, que eu me lembro bastante, é que tinha muita gente feia na minha sala. Muito! Só gente feia não, tinha um ou outro assim que salvava, né? Mas porra, 80% era dagrões, hienas, hipopóticos, dinossauros. 80%, ou seja, a cada 10 pessoas, 2 eram bonitas. Tinha 30, 40 pessoas, 30, 40, a cada 2, 4, sobe 2, desce 5 vezes 4, dá o que? Gente feia pra caralho, né? Mas também, gente, eu sempre estudei em escola pública, cidadezinha pequena do interior, cercada de mato. Você abria a janela de casa, você dava de cara com a onça. Na entrada da cidade tinha uma placa escrito, seja bem-vindo. Você andava mais um pouquinho, dava uns 10 passos, tinha outra placa, volte sempre. Pronto, acabou a cidade. Era pequena, cidade simples, os meninos de lá não tinham a frescura desses meninos que cidade grande tem, não. Os meninos iam pra escola com o pé cinzento, parecem que tinha que acabar de bater uma laje. O chinelo chegava, tava pesado de barro ao redor, grudado. E suado, que andava a 300 quilômetros da roça de onde morava até chegar no colégio. Uma maratona de São Silvestre todo dia. Não tinha esse negócio de van escolar, ônibus escolar, né? Era canela escolar, meus pés escolar. A sorte que eu morava muito perto do colégio. Eu saía de casa aqui, dava umas 4 passos, passava pelas onças, pronto, chegava no colégio. Não dava pra eu ficar suado com o subaco fedendo. Que aliás, falando de subaqueira, no colégio tinha umas meninas que, meus amigos, parecia que cultivava gambá nas axilas. 3, 4, bangá, gambá de barra do braço. Que ô, ô, urubu não aguenta. Urubu corria, urubu, não. Essa, essa aí tá podre, nem quero, vou embora. Pra vocês terem ideia do nível da gatinga, tem uma vez que a diretora do colégio, juro pra vocês, a diretora do colégio foi na nossa sala pra dar um aviso de higiene. Pessoa, antes de vir pra escola, passa um limãozinho de barra do braço, um vinagre, lava com sabiona. Que eu lá da diretoria tô sentindo a caatinga do urucubanga que tá isso aqui. Vamos cuidar, vamos passar uma que boa, de barra desse braço aí, um escovão de ferro. Ah, Patrick, você tá se achando aí, chamando os outros de feio, de fedorento, não sei o quê. Não, porque eu era desse meio também, eu não era gato. Ô, tá pensando que eu era bonita? Além de ter essa cabecinha linda, pequenininha, minúscula, que vocês conhecem, eu também tacava gel no cabelo, ficava aquele negócio duro aqui, dos lados em cima, espetando. É ridículo, horrível. Só não tinha subaquira, né? Realmente que eu passava alfazema. Talvez por isso eu não tenha gostado muito daquela novela rebelde, de malhação também, eu nunca gostei tanto. Porque o pessoal do colégio dessas novelas são muito bonitos, você não vê uma espinha na cara do povo, fica na inveja da desgraça. Qual será o planeta que esses adolescentes vivem? Porque da Terra não é, os que eu conheço é tudo pipocados de espinha. Eu, com 15 anos, tinha espinha no zóio. É, cada espinha bugeluda, se espreme, isso é um alienígena, um bebezinho. Até hoje, depois de ver, ainda tem essas episteadas. Já em malhação, até a farda do pessoal é bonita, limpinha, você não vê um risco de caneta. No meu colégio, a gente via alguém de farda nova, a gente metia logo a canetada pra inaugurar. A gente botava a caneta entre os dedos aqui. Ô, meu amigo, batia nas costas, ó, ficava só a mancha de caneta, que a gente inaugurava assim. Chegava o final do ano, a gente pedia pra todo mundo assinar na farda, autografar. Opa, escreve teu nome aqui. Aí vinha o filho de uma égua de lá pra cá e escrevia o nome do tamanho de um jegue. Gastoneleu. Cobri a porra da camisa toda com o nome dele. Isso quando não desenhava uma rola. Porque os meninos pra gostar de desenhar rola eram meus amigos da escola. Rola na cadeira, rola na mesa, rola na camisa, rola na folha de caderno. Aqueles desenhos de criança, faziam um bonequinho, um palito assim, que ela rola imensa. As paredes do banheiro não se falam, é um gibide, cheio de putaria. Você não via nem a tinta, qual era a cor do banheiro, você só via desenho de rola e prequita. Que aliás, teoricamente, era pra ter dois banheiros no colégio, né? Dos meninos e das meninas. Só que lá só tinha um, porque o outro sempre tava quebrado. Menino, menina, cavalo, cachorro, tudo era do mesmo banheiro. As meninas tinham que ir dupla pro banheiro. Uma ficava na porta vigiando e a outra mijar, batia a mijeta romântica. E eu lembro que o banheiro ficava do lado do bebedouro, que era outra carniça também. Tinha vezes que esse bebedouro tava com um jato forte, o lago cisne, parecia que tinha pocado um hidrante, as mangueiras de bombeiro, e se pega nos olhos cegavam. Tipo quando tu vai mijar de pau duro, que quase lasca a cerâmica do gajo, o mijo sai numa pressão retada, se pega numa barata, lasca no meio. Já outro dia, cê chegava lá que tava aquele negócio, sem pressão nenhuma, escorrendo uma aguinha, uma marola. Tinha que encostar a boca bem de juntinha ali pra poder beber. Já outros dias, nem água tinha. Tá com sede? Morra de desnutrição, é de desaderação. Outra coisa que me marcou bastante também, eram os tipos de professores que eu tinha. Tinha um lá que não ligava pra bagunça. Cê podia correr nu, tocar fogo na sala, expocar uma bomba de uns 50 no ouvido do coleguinha que ele não tava nem aí. Ele era tipo assim, quem quiser prestar atenção pra aprender, presta atenção. Quem não quiser também, ó, lavo minhas mães. Já outro era estressado pra caralho. Todo mundo da sala tinha medo dele. Do nada, tá todo mundo quieto dentro da sala, ele pegava o caderno, batia na mesa. Minha chibata, pá! O menino conversando dentro da sala, ele pegava a régua e quebrava a régua no meio. Pra, calha a boca, enfiava a régua no cu, pá! Não, aí também não. Enfiava nada não, mas o que tivesse pela frente, ele quebrava. Pegava o apagador do quadro, rumava nos meninos. Puf, doidão, malucão. Eu tive até professor que foi preso. O cara foi preso, meu irmão. Normal, né? Quem nunca teve um professor preso, não é verdade? Então é coisa mais comum do mundo. Agora, a única coisa que me dava mais medo que o professor doidão era quando ia ter leitura em voz alta. Quando o professor falava, ó, hoje vai ter leitura em voz alta. Eu, ô meu Deus do céu, tomara que eu morra antes de chegar a minha vez. Eu sabia ler direitinho ali, mas leia em voz alta, papai, ô meu Deus. Começava a gaguejar, dava logo um branco, não sabia nem onde eu contava. Patrick, sua vez. Ô meu Deus, bora lá. Pedro Alvarez Cabrito Cabral. Apresentação de trabalho, eu também ficava nervoso. Lia o texto umas 300 vezes pra decorar, treinava em casa. Em casa era perfeito, parecia um apresentador da Globo Rural. Chegava, ó, Brasil, Argentina, aqui o Chile, aqui mais, aqui abrange toda a América Latina, do Sul, pagodate. Chegava na frente da sala, olhava pra todo mundo com a cartolina na mão, tremeira na base. Eita, pô, o que que eu tô fazendo aqui, meu Deus do céu? E esquecia. Aí pegava um papelzinho, botava aqui, ó, botava a cartolina na frente da cara e começava a ler. Ah, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Por outro lado, tinha uma coisa que eu gostava muito de fazer, que era o quê? Que é assistir filme, né, claro. Quando o professor entrava com um DVDzinho aqui, aqueles antigos, grandão, de barra do braço, eu, ô, mas Deus, é bom demais. Ô, meu Deus, como tu és bondoso. Podia ser o pior filme do mundo. Regina Casé dando dica de beleza. Só de não precisar escrever, já tava bom. Agora, decepção é quando ele chegar, acabar o filme, ele, ó, agora eu quero ver todo mundo fazendo um resumo do filme agora aqui. Eu quero aí, sem linha de resumo, explicando o que vocês acharam. Ô, professor, sem linha, sem linha, eu vou escrever o filme de novo. É pra reescrever o filme? Porra, aí você me quebra, vô, professor. Aí você, vô, professor. Pô, dormi o filme todo, como é que eu vou fazer esse negócio aí, véi? Pô, vai, tu assistiu aí? Também tava dormindo, mas eu assisti um pouquinho aí depois de passo. Pronto. Ah, meu parceiro, é nóis. Ah, e aí tirava o quê? Nota 5, 4, valendo 10. Fazer o quê, né? E era assim, essa fuleiragem aí. Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like, ative o sininho de notificação e assiste meus outros vídeos clicando aí, ó. Tchau, até o próximo.